A Argentina acusa a justiça americana de abuso de autoridade por não autorizar o pagamento de parte da dívida externa. Para saber como fica o tempo na capital federal, em Brasília, está o repórter. O problema é a falta d'água. Em Manaus, foi decretada a situação de emergência em 33 bairros. Mais de 500 mil pessoas foram afetadas. No momento, 25 carros-pipa fazem o abastecimento nas regiões atingidas. Segundo a prefeitura, a situação deve ser regularizada em cinco dias. Nossa conversa é com o comércio. No Brasil, o repórter Bruno José está em Ceilândia e disse que não sabe se vai entregar o troféu para o campeão da Copa do Mundo. A participação da presidente na cerimônia do dia 13 de julho, no Maracanã, foi anunciada pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, e confirmada pelo ministro do esporte, Aldo Rebelo. Dilma afirmou que não foi comunicado. O Mineirão agora com o repórter Marcos Leandro. Bom dia, Marcos.